Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Age of Empires 4, estou na sequência do episódio passado e o ano é 1216, Dover. Aparentemente tem mais uma batalha, que é de 1217, aparece lá na campanha que termina em 1217 aqui também, parece que é a última batalha em Lincoln de novo, então acho que essa aqui é a penúltima batalha na verdade. Bom, vamos lá, estamos aqui na surpresa, vamos pôr para jogar aqui, episódio passado complicado, perdi uma vez, perdi feio no episódio passado para entender mais ou menos. Fala minha filha, fala. Ok, Dover não pode cair. O comandante Hubert de Boer reuniu seus homens para refrear os franceses e defender o castelo. Detém o cerco francês. Ixi, mano, tem uns cara forte ali, lanceiro veterano, pesteiro francês, o que mais? Ok, o que nós temos aqui? Tá, tem tal center, vamos fazer aqui uns villager, só que para onde eu mando eles? É uma pedra. Vou fazer aqui também. Vamos fazer tropa. Tem que só segurar esse cerco aqui, derrote o primeiro ataque. É, é isso mesmo. Mas meus arqueiros estão andando bem, pô. Acho que eu vou fazer um, uma manganela. É muito forte a manganela no Age of Pires IV. Tá, aqui não veio a Ariad. Se não vier a Ariad, tá de boa. Puxa os caras pra cá. Mais villager. Mais villager. Tem madeira, mano. Por que não pegar madeira? Põe um muro aqui, né? Um portão aqui e pegar madeira. E na sequência já... Vai pegar madeira. Mangonel em ação. Vem pro pai. Tem ninguém parado. Acho que é só segurar o ataque mesmo. Villager. Villager. Já botar pra pegar madeira, né? Madeira. Enquanto a guarnição do castelo frustrou o primeiro ataque francês e se preparava para o segundo, uma nova força de resistência se armava na região rural inglesa. Opa! Willikin. Um hábil arqueiro e patriota feroz conhecido como Willikin de Wilde começou a reunir uma resistência à invasão francesa. Determinado a manter a coroa nas mãos do rei João, Willikin reuniria todos os arqueiros disponíveis para a causa. Prepare-se para o segundo ataque francês. Dez minutos. Dez minutos pra me fortificar. O que eu tenho que fazer? Use Willikin para reunir arqueiros ao longo das cidades de Dover. Pra cá. Tem um mercado aqui, ó. Opcional. Crie... Mano, eu vou meter um town center aqui, ó. Até parece que eu não vou fazer um town center aqui. Eu não tenho nada lá do outro lado. Não sei, pedra, né? Tem pedra aqui e tem pedra aqui, ó. Depois que eles pegarem toda essa madeira aqui, eu vou mandar eles pra pedra pra zerar. Aqui, eu tenho mercado aqui. E eu posso mandar pra esse mercado aqui. Só que eu preciso de ouro. Pra eu ter ouro, eu vou ter que começar a vender madeira, né? Igual eu fiz no episódio passado. Eu tenho a pesquisa do... No Manate Arms aqui? Ah, tem, ó. Vestos de aço. Opcional. Crie mais três mercadores. Use Willikin para reunir arqueiros. Onde mais? Ah, aqui. Aqui. Não tem villager parado. Match villager. Match villager. Nossa, eles já arregaçaram aqui, já. Pega essa pedra aí. 1.500 de pedra. Com seus arqueiros reunidos, Willikin planejava emboscar as armas de cerco francesas a caminho do acampamento inimigo. Vender madeira e começar a produzir as caravanas. Eu já tenho uma caravana rolando já. E aqui, como é que tá? Tá parado. Os caras tão... Esse cerco meia boca, eu vou te falar. Match villager, vamos boomar, vamos boomar. Dá pra fazer outro South Center? Precisa de mais pedra. É. Tá falando com o cara do boom. Vamos boomar, tem comida. Match villager. Match villager. Match villager aqui, a gente faz comida. Os villager daqui, depois que terminar tudo, a gente mete comida. Ok. Pesquisas, pesquisas de... Opa. Ah, tem mais arqueira aqui. Essa música é... Atenção, essa música. E se eu vier pra cá, que você mangou o anel e der um pipoco aqui nesse cavalo aqui. O que será que acontece? Fiquei curioso. Volta, 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 volta. Ah, minha mangonel. Nossa. Match villager. Match villager. Dá pra fazer mais um South Center? Dá. Não é paz. Match villager. Match villager. Aí, conforme os villagers vão saindo pra madeira, a gente vai mandando eles pra... fazenda. Não consigo fazer outra fazenda? Não tem nenhum villager parado. Fazer mais mercado seria legal, né? Não. Deve continuar aí. Villager. 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 Ah, não. Aqui os caras tão passando aqui. Agora que eu toquei. Aqui, ó. Os caras tão passando. Nossa. Passou aqui um reforço aqui, ó. Agora que eu entendi. Aumentar o movimento deles. Ele tem um skill aqui de aumento de movimento. Será que dá tempo de pegar aquele outro? Flecha. Oh, oh. Ai, droga. Isso aqui só funciona como cavalaria? Tá passando aqui. O Anakin avistou um grupo de combatentes ingleses em batalha com o inimigo e correu em seu auxílio. Não, não quero auxiliar não. Quero parar esses caras aqui. Entraram lá. Parei meu boom. Match villager. Quinze. Fazenda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tem que tirar quatro. Alguns reforços franceses chegaram no seu acampamento de cerco, adicionando mais números ao próximo ataque ao castelo. Mais três. Ficou alguém parado? Villager, 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 villager. Tá. Fazer mais um mercado. Mercado. Fazer mais um aqui. E mandar fazer mais... Aqui, pô. Corre. Como é que eu vou destruir a... Como é que eu vou destruir isso aqui com o arqueiro? Tome, villager. Acho que tá bom o boom, hein? Não. Aqui. Mais alguém parado? Mais treze parado. Vem pra cá. E aqui eu vou fazer diferente. E aqui eu vou fazer assim, ó. Que aí cabe doze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Acho que tá bom de villager, né? Shhh. Asterith. Nós temos asterith. Tem vídeo lá parado ou não? Ah, e passaram as armas de cerco aqui. Acho que eu devia ter parado essas armas aí. O que eles vão fazer? Sabe, cara? Tem que precisar de um villager aqui pra reparar esse cara. E eu quero fazer mais mercador. O que eles vão fazer com eles? Pulsar, acertar. Beleza. Agora eu preciso... Começar a fazer tropa. Ajuda ele aí. Repare-se, um minuto. Tem um minuto ainda. Alguém ajuda aqui? Será que eu vou ter? É... 450 de ouro. Vou vender um pouco de comida. Não, eu tô comprando comida. Uma besta. Vende, 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 vende. Tá bom. Vamos lá. Mais mangonela. Uma mangonela. Uma pesquisa. Ferreiro. Pesquisa pra aumentar a velocidade de tropa. Produção de tropa, né? Na verdade. Eu preciso fazer um arsenal. Não tem villager parado, não. Fazer um arsenal. É... Não. Vou pegar madeira aqui. Mano, será que isso aqui vai dar certo? O que eu tô fazendo? Ok. Pesquisa, pesquisa. Vai, mede tropa. Cê de ouro, hein? Vende mais comida. Vende mais madeira. Amparados pela vinda de seus reforços, os franceses comprometeram toda a força de seu exército em um segundo ataque ao castelo. Vende mais comida. Ai, tá vindo dos dois lados. Ataca! Não terminou a pesquisa ainda. O que mais? O que mais? Comida, estou produzindo, beleza. Ok. Vende mais madeira. Faz mais tropa. Onde vocês estão? Tira aí. Droga. Em cima das torres ele ganha bônus, mano, de defesa. Mete tropa. Vem de madeira. Vem de madeira. Badeira não vai faltar. Mete tropa. Faltou comida agora. Acabou? Acabou, né? Droga, pegaram meus villagers ali, ó. Nem vi. Deve fazer mais mangonela. Mano, o negócio agora é meter mangonela. Mas sem parar. Só vou reforçar meu exército aqui. 168, tá bom. Villager parado. Assume lá as fazendas. Tá parado. Assume fazenda. Tá parado. Assume fazenda. Não, não. Vai aí não. Vai aí não. Vai aí não. Aí é bait. Derrotei o segundo ataque. Mas eu acho que eu não fui muito bem não, viu? Com os arqueiros de Willikin enfraquecendo o cerco do lado de fora do castelo... Não tá enfraquecendo não, mano. A guarnição em Dover repeliu o ataque francês. O Willikin morreu, pô. Willikin ordenou a seus arqueiros que retomassem os ataques contra os reforços franceses. Mais duas mangonelas. Mano, o macete é mangonela. Tá muito forte. É pelo menos pra esse cenário, né? Não vou falar no geral, não. Pra vocês usarem mangonela no jogo. Quando tiver valendo aí suas partidas no online. Porque pode ser que dê ruim pra vocês. Tem alguma coisa que dá mais ataque no cerco? Eu não tenho ouro pra fazer as pesquisas aqui de defesa. Será que vale a pena eu ir pra cima? Quanto tempo até o próximo ataque? Sete minutos. Mano, sete minutos dá pra fazer muita coisa nesse jogo. Eu vou meter mangonela. Peraí. Peraí. Faz três bagulho aqui de... Fazer. Vai, vamos. Vou ir pra cima. Mano, quero ver. Quero ver se vocês são um bichão, mano. Eu tenho que atacar as mangonelas. Ixi, os caras arregaçaram, mano. Sat. Deu ruim. Deu ruim zaço. Mas pequeno aí, mano. Mas pequeno que deu ruim. Perdi todo o exército. De comida Comida não, de ouro É, vou vender mais comida E pedra Mano, eu vou vender esse restante de pedra que eu tenho aqui Acho que eu não vou usar Tá, agora eu vou meter aqui Assim Aqui Assim Aqui assim, pesquisa E mete tropa Vou voltar lá, agora que eles estão enfraquecidos Eu vou voltar Peraí, peraí, peraí Cinco minutos Vou estourar em população Aí Agora vai avançar Será que vale a pena avançar ou segurar aqui Essa parte aqui Porque aqui não tem arma de cerco desse lado E tá chegando um monte de arma de cerco ali em cima Beleza Vila já é o suficiente o que eu tenho Vai lá, vai lá Dozentos de pop, tá estourado Que que é isso aqui Aliados É, mas não tem como ir lá Só se eu fizer tropa aqui Meus villagers já estão indo longe pra cacete Pra pegar madeira Deixa eu providenciar aqui um lugar melhor aqui pra eles Tenho mais, não tenho? Esse aqui eu tinha mais É isso É isso Foge não Foge não Por onde é que vai vir esse ataque aqui Que eles estão se preparando Lá em cima lá de novo Não Malditos Agora vocês vão ver Agora eu fiquei com pistola Beleza Tô conseguindo manter agora A proporção de Perder tropa e fazer tropa Tem pesquisa Tem um monte de pesquisa pra fazer Pesquisa de arsenal Pra aumentar a resistência Pesquisa de velocidade de movimento do cerco Pesquisa de Um minuto Será que vale a pena eu ir pra frente? Aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Meu Deus do céu Mata Nice Capacidade de A população atingida Ok Esse é o objetivo Mangonela Que isso? De onde são os caras vieram? Volta, volta Volta, volta, volta Ah não Socorro Avança, avança Putz, mano Quase perdi Todas as mangos Quase perdi todas as mangos Nela Olha eles atacando Derrota, meu Derrota o terceiro Terceira onda Beleza Que vai ser bonito agora Olha que delícia Vai, vai, vai Aqui, aqui Tô apaixonado pelas mangonelas Faz pesquisa antes de fazer tropa Aí Tá, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso reparar Essas mangonelas Deixa eu fazer um villager Perdi pouco Não perdi tanto assim não Mercado Mercado Vende madeira Não dá pra aumentar a quantidade que tá vendendo, mano Que ódio Tá de mercador em cada Tão atacando ainda aqui Olha isso Olha a audácia dessa Maldita aqui Destruiu meus moinhos Aqui, ó Eu consigo destruir Cadê o villager que eu mandei fazer aqui? A resistente guarnição inglesa segurou o ataque Se recusando a deixar os invasores franceses tomarem o castelo Willikin conclamou seus arqueiros a continuarem o ataque aos enfraquecidos franceses O reforço chegaram O que que é o reforço? O que é isso? Isso é reforço? Tá de sacanagem comigo, né? Ah, tá chegando mais ajuda lá de trás, ó Tá, agora eu vou Agora eu vou Só que os caras me cataram aqui Filha da mãe, né? Precisa de mais villager aqui pra repou Olha o meu reforço aí, ó Reforço de bosta, né? Um batedorzinho ali ia me dar visão, né? Mas eu vou pra cima agora Agora eu vou Só deixa os villagers reparar Ó, rapidão Muito bom Vou com tudo? Vou com tudo Fica um villager aqui, né? O que se eu construí uma torre de vigia aqui dentro? Quanto tempo? Próximo ataque? Seis minutos, eu acho que Se pá, eu liquido essa fatura aí, hein? Vou botar pra fazer mais tropa já Eu tenho bastante ouro Tem mais pesquisa? Essa aqui não importa muito Vendi minha pedra, ok Tá, arsenal Ferraria Arsenal É, eu tinha um arsenal já aqui Eu fiz outro lá embaixo, né? Burrão Nossa, só o regasco que os villagers estão fazendo aqui Bora Mano, vai brincar Funcionou Peraí, fica aqui, fica aqui Rapaz Rapaz Tavia ter feito umas RAM, né? Que que eu não posso fazer RAM? Ah, precisa de 3 de população. Rapaz, que bonito! É, grita. Agora é minha vez. Opcional nada, não é opção. Delícia! Perdi algumas tropas, mas eu já vou repoujar direto para lá. Isso! Manda o cerco agora que vocês vão ver. Opa! 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 Dispersou as tropas. Volta, volta. Junta aqui, junta aqui. Por que eu fiz a torre aqui? Para aumentar minha velocidade de ataque. Eu tenho um bônus com o inglês. E eu ainda posso fazer mais uma pesquisa que aumenta... ...dobra esse bônus. ... ... ... ... ... Vem pro papai! ... Mete tropa, Marcelo! Pronto. Recurso não falta. Tô safe. Tô até fazendo o restante das pesquisas. ... ... ... Já vou botar para... ... ... ... ... ... ... Ganhei! A tenacidade dos soldados leais de Hilbert de Burg... ...forçou Luiz e os barões a abandonarem o cerco contra Dover. Fácil assim? E graças aos esforços dos destemidos arqueiros de Willic... ...a Inglaterra permaneceu nas mãos do rei João. É, eu queria falar não, mas o Willic não fez muita coisa não, viu? Só queria deixar claro aí... ...que foi todo o meu esforço aqui. O Willic foi bem meia boca aqui. É, só foi fácil. Essa foi fácil. Vamos continuar para ver os eventos que se sucederam. No ano anterior à defesa de Dover, o rei João desobedeceu a Magna Carta, causando na Inglaterra uma rebelião conhecida como a Primeira Guerra dos Barões. Por toda a Inglaterra, barões romperam laços com a coroa e tomaram cidades importantes, inclusive Rochester. Com seu reino sob ameaça, João mobilizou suas forças para retomar Rochester e capturar os traidores. E, rapaz, ainda tem 1215, Rochester. Outro cerco. Meu Deus do céu, como os inglês gostam de cerco, bicho. Mas beleza, deu bom. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu! Falou! Tchau, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON